A continuação da sustentação oral dos advogados na ação penal 470. Sentemos, por favor. Em continuidade ao julgamento da ação penal 470, chama a tribuna Sua Excelência, Dr. Marcelo Leonardo, advogado do sujeito passivo Marcos Valério Fernandes de Souza. Dr. Marcelo, V. Exª também dispõe do tempo de ir até uma hora para a sua sustentação oral. Eminente Presidente, Ministro Carlos Aires de Brito, há 20 anos atrás, ambos conselheiros federais da OAB, V. Exª representando Sergipe e eu, Minas Gerais, jamais imaginava viver com V. Exª esse momento. Senhores ministros, me permitam saudar, como primeiro advogado mineiro a ocupar a tribuna, os ilustres ministros mineiros, ministra Carmen Lúcia de Montes Claros, ministro Joaquim Barbosa de Paracatu. Caríssimo Procurador-Geral da República, nosso respeito e admiração à V. Exª e ao Ministério Público. Colegas, advogados, servidores do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores, o fundamento central da defesa de Marcos Valério Fernandes de Souza, eu peço emprestado ao ilustre decano deste tribunal, ministro Celso de Mello, que no HC 73338 afirmou, o poder de acusar supõe o dever estatal de provar licitamente a imputação penal. A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro e com exclusividade sobre o Ministério Público. Esta imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade e dentro do nosso sistema positivo, uma expressa garantia jurídica que tutela e protege o próprio Estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal sob a égite da garantia constitucional do contraditório pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Esta garantia constitucional hoje está explicitada pelo artigo 155 do Código de Processo Penal. Data vênia, o Ministério Público quer nas alegações finais, quer na sustentação oral, se limitou a basear sua peça em provas colhidas no inquérito e na CPMI dos Correios. A defesa citou em alegações somente prova colhida em contraditório judicial. O primeiro ato de instrução criminal desta ação penal foi o interrogatório do acusado Pedro Correia em 14 de dezembro de 2007. Está às folhas 14.615. Tudo que veio antes é prova sem contraditório. Como a defesa está limitada no tempo, em face da multiplicidade de acusações, resta a mim seguir rigorosamente o roteiro e lembrar da referência do eminente ministro César Peluso. Tenho que ser um pouco locutor de joque. A primeira acusação a Marcos Valério é a formação de quadrilha do artigo 288 do Código Penal. A professora Heloísa Estelita, em lição transcrita nas alegações que tive oportunidade de encaminhar agora uma via a cada um dos senhores ministros, diz que há uma banalização no Brasil da acusação de quadrilha pelo Ministério Público, especialmente nos crimes societários. E ela propõe uma fórmula para o julgamento. Diz ela, se afastados os crimes imputados, restar apenas uma associação de pessoas no âmbito de uma empresa, não há quadrilha. Entre os inúmeros precedentes deste Supremo Tribunal Federal, cito dois, o julgamento do inquérito 2786, de 17 de fevereiro de 2011, relatado pelo ministro Marco Aurélio, acompanhado dos ministros Dias Toffoli, Ayres Brito, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e César Peluso. Do eminente ministro César Peluso, trago à colação o seu voto primoroso no HC 84.223, onde sua excelência chama atenção para nos crimes econômicos, no âmbito da atividade empresarial lícita, o vínculo societário não é suficiente para a caracterização da quadrilha, especialmente quando não se trata de empresas fantasmas ou de fachada. A prova produzida em contraditório, são citados 17 depoimentos de testemunhas, nas páginas 36 a 38 das alegações encaminhadas. Ficou claro o seguinte, a DNA Propaganda Limitada foi fundada em 1982, a SMP&B Comunicação foi fundada em 1985. Há 25 anos eram duas agências de propaganda que exerciam atividade lícita, as duas maiores agências de propaganda de Minas Gerais, premiadíssimas, com reconhecimento regional, nacional e internacional. Dotadas de personalidade jurídica, idoneidade financeira e capacidade técnica eram habilitadas em inúmeras licitações na administração pública federal, estadual, municipal. Tinham inúmeros clientes públicos e privados. A conclusão que se chega da análise da prova acolhida em contraditório é que o vínculo entre Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Passos era o de sócio de empresas lícitas e regulares. O vínculo deles com o doutor Rogério Tolentino era o vínculo profissional entre cliente e advogado. E o vínculo deles com Simone Vasconcelos e Geisa Dias era o vínculo decorrente da relação de emprego, patrões e empregadas. Assim, por este primeiro fundamento, a defesa de Marcos Valério pede sua absolvição quanto à imputação da formação de banda ou quadrilha, já que as circunstâncias típicas do artigo 288 do Código Penal não restaram provadas na instrução criminal. Não se demonstrou a associação estável entre mais de três pessoas para o fim de prática de crimes. A segunda acusação a Marcos Valério é de corrupção. Artigo 333 do Código Penal. Em decorrência dos repasses ao PP, ao PL, ao PPB e ao PMDB. Vale ler o texto do artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar ou a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Esta redação é diferente daquela do artigo 317. A conduta tem um fim especial de agir, íncito no elemento subjetivo do tipo, finalidade de determinar que o funcionário público pratique, omita ou retarde ato de ofício. Partido político não é funcionário público e, consequentemente, não pode ser sujeito passivo de corrupção ativa. A narrativa da denúncia, além de se referir à compra de apoio político dos partidos e não pessoalmente dos parlamentares, ainda que dirigentes partidários, não descreve qual ato de ofício se pretendia fosse praticado, omitido ou retardado. A denúncia, em relação aos repasses feitos aos partidos políticos, aos quatro, PP, PL, PTB e PMDB, tem sempre, no final do tópico, uma mesma referência. Aqui, o suposto resultado pretendido com a corrupção foi, abre aspas, o apoio político destes partidos ao governo federal e às atuações dos parlamentares referidos, na aprovação da reforma da Previdência, no Congresso Nacional, na sessão de 27 de 8 de 2003, e da reforma tributária, PEC 41 de 2003, na sessão de 24 de 9 de 2003. Isso está nas páginas 104, 113, 114, 119 e 122 da denúncia, que não narra como teriam sido estas atuações. Limita-se a dizer que cada um dos parlamentares que recebeu repasse em nome do partido político teria tido uma atuação não especificada nas duas citadas sessões de votação. Mas, neste ponto, em suas alegações finais, o Ministério Público abandonou a acusação inicial contida na denúncia, pois chega a dizer, no item 565 das alegações finais, que, aspas, as votações dos acusados na reforma da Previdência e Tributária não são objeto deste processo, fecham-se as aspas. Isto por que foi afirmado? Porque nenhuma prova foi produzida na fase judicial. Não há prova no processo se os nove parlamentares citados, três do PP, dois do PL, três do PTB e um do PMDB, participaram dessas duas votações e como votaram. Na sustentação oral, voltou-se atrás, referindo-se às duas reformas e citando outras votações que não foram narradas na denúncia e não podem ser objeto de consideração. O eminente ministro Celso de Mello, por ocasião do recebimento da denúncia, nesta ação penal, ressalvou que iria examinar esta questão do ato de ofício, porque ela é impregnada de relevo jurídico penal. No mesmo sentido, as lições doutrinárias de Mirabete e Regis Prado, citadas nas alegações, às páginas 43. Por isto, por este segundo motivo, quanto à imputação do crime de corrupção ativa em relação aos repasses aos quatro partidos citados, a defesa de Marcos Valério pede sua absolução, uma vez que a denúncia aponta como sujeito passivo da corrupção ativa quem não é funcionário público, partidos políticos, e refere-se a apoio político e a uma não especificada atuação em sessão do Congresso, que, além de não provada, não caracteriza ato de ofício de parlamentar. O fato, provado quanto aos citados repasses, é o caixa dois de campanhas eleitorais. Marcos Valério sempre disse em suas inúmeras declarações e no interrogatório em juízo, Folhas 16.349, que Delube Soares lhe afirmou que o PT tinha dívidas de campanhas eleitorais próprias e outras assumidas com os partidos políticos da base aliada. Nos 31 itens da lista de repasses apresentadas por Marcos Valério na Procuradoria-Geral da República, constam os valores dos repasses aos partidos políticos e os documentos comprobatórios espontaneamente entregues à subprocuradora doutora Cláudia Sampaio, como consta do Apenso 45, Folhas 22, 25 e 62, 189. No item 8 dessa lista, Marcos Valério informou ter feito um repasse ao diretório do PT do Rio Grande do Sul, onde era dirigente partidário Marcelino Pires. Esse repasse levou o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul a oferecer denúncia contra os dirigentes do PT do Rio Grande, Davi Estival, Marcelino Pires e Marcos Fernandes Trindade, pelo crime eleitoral definido no artigo 350 caput do Código Eleitoral. O processo crime eleitoral está, as folhas 132 a 141, do Apenso 115. Ouvido no curso desta ação penal, em Porto Alegre, Davi Estival informou que era presidente do PPRS de 2001 a 2005, confirmou o recebimento do dinheiro, a finalidade de pagamento de dívidas de campanha e o processo por crime eleitoral, folhas 31.794. A análise do quadro geral de votações, que está na página 38.509 dos autos, com o cruzamento com os saques bancários, que aparece no Apenso 120 dos autos, segundo os depoimentos em juízo dos deputados federais Maurício Rantes e Odair Cunha, que integraram a CPMI, folhas 42.594 e 42.622. Não houve compra de votos por falta de correlação entre os saques e os votos. Isso está transcrito às páginas 47 e 48 das alegações. As inúmeras testemunhas ouvidas na instrução criminal contraditória nesta ação penal, negam o mensalão. Esclarecem que os recursos foram repassados para fins de ajuda em campanhas eleitorais, constituindo assim, no máximo, em caixa 2 das mesmas campanhas, jamais tendo havido repasse de dinheiro a parlamentares para compra de votos. Foram transcritos 58 depoimentos de testemunha, da página 48 a 63 das alegações. Ninguém dá notícia de compra ou pedido de compra de voto de deputado, apesar das 300 testemunhas ouvidas na instrução criminal. O próprio Procurador-Geral da República, que invoca os fatos ocorridos em Minas Gerais em 1998, na campanha à reeleição de Eduardo Azeredo, quando ofereceu a denúncia no inquérito 2280, que se transformou na ação penal 536 em curso neste tribunal, pediu expressamente o arquivamento do processo contra 79 deputados e ex-deputados, que naquela época haviam recebido dinheiro da SNP e de comunicação, ao argumento de que isto é o crime eleitoral do artigo 350 do Código Eleitoral, e por isso ele requereu o arquivamento, porque já estava extinta a punibilidade pela prescrição. Assim, por este terceiro fundamento, quanto à imputação de corrupção ativa em relação aos partidos políticos, a defesa pede a absolução de Marcos Valério, uma vez que não há prova suficiente para a condenação de que a finalidade dos repassos aos partidos políticos era a prática, a omissão ou o atraso de ato de ofício por funcionário público. Mas o pagamento de despesas de campanhas eleitorais de 2002 e 2004, o que caracteriza, segundo o Ministério Público Eleitoral do Rio Grande, e segundo o Procurador-Geral da República no inquérito 2280, crime eleitoral do artigo 350 do Código Eleitoral. A terceira acusação a Marcos Valério é a corrupção ativa. Aqui também, artigo 333, ao argumento de que foi feito um repasse de R$ 50 mil ao deputado João Paulo Cunha para, segundo a denúncia, dar tratamento privilegiado à agência SMPB Comunicação em licitação na Câmara dos Deputados. A afirmação da denúncia, no sentido de que houve um encontro entre Marcos Valério e João Paulo Cunha, e que neste encontro um ofereceu ao outro, a pedido de Ramon Cristiano e Rogério, R$ 50 mil para dar tratamento privilegiado à SMPB em licitação na Câmara dos Deputados, é data-vene a criação mental do acusador. Não há mais mínima prova deste encontro, desta oferta e desta finalidade, e nada se provou a esse respeito na instrução criminal. A prova acolhida em contraditório judicial demonstra a regularidade da licitação e a correta execução do contrato na Câmara dos Deputados. Da licitação participaram sete outras licitantes, DPTO, LODUCA, ARTIPLAN, OUGVI, MATIZI, LOUILARA e Giacomet. Foram ouvidos em juízo na instrução criminal dirigentes destas outras licitantes. Estão citados as páginas 67 das alegações. Informam eles que não houve nenhum privilégio à SMPB, que ela ganhou licitamente a licitação e nenhuma empresa recorreu do respectivo resultado. A comissão de licitação da Câmara dos Deputados era composta de cinco funcionários efetivos da Casa. Ronaldo Gomes de Souza, Marcos Magrô Nardom, Rubens Fosier Filho, Flávio Elias Ferreira Pinto e Márcio Marques de Araújo. A defesa os arrolou e eles foram ouvidos em juízo. Os depoimentos estão às folhas 67 e 69 das alegações distribuídas a vossas excelências. Todos estes depoimentos colhidos na instrução contraditória revelam que não houve favorecimento para a SMPB, Comunicação, e que o presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, não tinha qualquer poder de influência sobre a licitação e a execução do contrato. Primeiro, o edital de licitação foi feito e assinado pelo presidente da comissão, Ronaldo Gomes de Souza. O contrato e seus aditivos assinado pelo diretor-geral da Câmara dos Deputados, Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida. E o gestor do contrato era o diretor da 2ª Câmara, Márcio Marques de Araújo. Nem a teoria do domínio do fato se aplica ao caso, uma vez que a supervisão administrativa dos contratos na mesa da Câmara dos Deputados não era atribuição de seu presidente. João Paulo Cunha e Delube Soares esclareceram em depoimentos que o repasse feito por Marcos Valério, por orientação do PT, destinava-se a cobrir despesas de campanha em Osasco, São Paulo. A defesa de João Paulo produziu a respectiva prova em juízo. Daí por quê? Por quarto fundamento, em relação à imputação de corrupção ativa, no que diz respeito ao repasse a João Paulo Cunha, a defesa de Marcos Valério pede a sua absolução, pois a oferta em encontro e a finalidade de repasse atribuída tratamento privilegiado, mencionada na denúncia, são fruto de criação mental do acusador. O tratamento privilegiado não ocorreu e não constituía ato de ofício e muito menos seria em razão da função do presidente da Câmara dos Deputados. A quarta acusação a Marcos Valério é a de peculato, em razão do mesmo contrato e ligada à pessoa de João Paulo Cunha. Diz a denúncia que teria havido um desvio de cerca de 536 mil reais no contrato SMP e B Câmara, por ter havido a subcontratação de 99,9% do contrato, que não seria permitida. Já se esclareceu aqui que o deputado não era o executor do contrato e nem tinha domínio sobre o fato. Mas a prova testemunhal, colhida em contraditório, deixa claro que a atividade de uma agência de propaganda envolve pelo menos três áreas distintas. A criação, que é o único trabalho interno da própria agência. A produção de áudio, vídeo, outdoors, etc., é sempre terceirizada com fornecedores. E a terceira área, que é a veiculação, é óbvio, é terceirizada com os veículos de mídia. Tendo as testemunhas esclarecido que é absolutamente normal no contrato de propaganda que de 80 a 90% do contrato representa mídia. Por isso, nada havia de anormal na terceirização no mencionado contrato. A nota fiscal da agência de propaganda obrigatoriamente envolve o seu trabalho de criação e os trabalhos de terceiros, quer de produção, quer de veiculação. Neste sentido, oito depoimentos de publicitários transcritos às folhas 94 e 96 das alegações. Quanto à prova pericial, o laudo 1947 de 2009 da Polícia Federal colhido em juízo e ignorado pelo Ministério Público, excluindo os serviços prestados pela IFT do jornalista Luiz Costa Pinto, afirma expressamente, abre aspas, constataram que os serviços contratados foram prestados, fecham-se as aspas, e, abre aspas, não foram encontrados indícios que pudessem indicar uma terceirização fictícia dos serviços. Folhas 3 mil, 34 mil, 925 dos autos. Na resposta aos quesitos da defesa, os peritos criminais afirmaram o seguinte, número 4, O contrato Câmara SMPIB admitia pudesse haver terceirização dos serviços? Resposta, sim. O contrato Câmara SMPIB estabelecia algum limite quantitativo, qualitativo ou de percentual para a terceirização dos serviços? Resposta, o contrato não estabeleceu limite para subcontratações. Indagado nos quesitos 7 a 11, sobre as atividades de criação, produção e veiculação em relação ao mesmo contrato, os peritos responderam, os serviços de veiculação correspondem a 65,53% do contrato, os serviços de criação e produção englobadamente, 34,4%, folhas 34 mil, 936. A seu turno, o Tribunal de Contas da União, no reexame final do contrato, Câmara dos Deputados SMPIB, igualmente chegou à conclusão de que não houve a alegada subcontratação de 99,9% e que não havia limite para a terceirização. Consta do voto do ministro relator no TCU. As informações apresentadas pelo diretor-geral, respaldadas pela documentação constante dos autos, são bastante consistentes. A irregularidade apontada diz respeito à total subcontratação, que teria atingido 99,9% do contrato, o que configuraria infração legal que proíbe a subcontratação total do objeto do contrato, quando, na realidade, verifica-se pelos dados anexados que esse percentual atingiu 88,68%, que, apesar de alto, para este tipo de trabalho, pode ser considerado normal como muito bem esclarecido pelo informante. Diz ele ainda, deve-se ressaltar ainda, que não houve a transferência da responsabilidade do contrato para terceiros, fato este proibido pela lei de ajuste. Desta forma, também, neste ponto, não se caracteriza a irregularidade nos atos praticados pelos envolvidos. Acordam do TCU Folhas 40.353. A defesa registra, por oportuno, que o alegado desvio de R$ 252 mil, envolvendo a empresa IFT, do jornalista Luiz Costa Pinto, não é imputado na denúncia a Marcos Valério, apenas a João Paulo Cunha. Isto posto, por mais este quinto fundamento, enquanto a imputação do crime de peculato, em coautoria com o deputado João Paulo, a defesa de Marcos Valério pede sua absolvição, pois a subcontratação estava autorizada no contrato e sem limite. É própria dos serviços de agência de publicidade e propaganda, onde a produção e a veiculação são terceirizadas. Não foi total, mas absolutamente normal. E os pagamentos à contratada SMPB resultaram de serviços efetivamente prestados, conforme o contrato. A perícia disse, não houve terceirização fictícia, sendo que os pagamentos do contrato não eram provenientes de recursos que estivessem na posse ou no domínio do deputado João Paulo Cunha. A quinta acusação feita a Marcos Valério é corrupção ativa em razão do repasse de cerca de R$ 326 mil a Henrique Pizzolatto, então diretor de marketing do Banco do Brasil. A denúncia, neste ponto, tem duas premissas falsas. Primeiro, que os recursos do fundo Visanet seriam recursos públicos do BB. Segundo, que a liberação seria ato de ofício do diretor de marketing do BB. A defesa trouxe prova documental, prova testemunhal e prova pericial durante o contraditório para demonstrar que os recursos eram privados da empresa privada CBMP, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, que usava o nome de fantasia de Visanet. Durante a instrução contraditória, diversas testemunhas foram ouvidas a respeito. As que trabalhavam na CBMP e as que trabalharam no BB, na DIMAC, Diretoria de Marketing e Comunicação, e na DIREV, Diretoria de Varejo. Todas confirmam que os recursos eram privados e integravam o fundo de incentivo Visanet. Três dirigentes da CBMP foram ouvidos em juízo. Ana Karen Moraes Chimite, Diretora de Marketing. Antônio Luiz Rios da Silva, Presidente. E Antônio de Azevedo Castilho Neto, Diretor Comercial. Os depoimentos estão transcritos às folhas 73 e 74 das alegações. E todas são no sentido de que o fundo Visanet era composto de recursos privados. O auditor do BB, José Luiz Prola Salinas, disse o fundo Visanet é um fundo privado da Visanet para incentivo da bandeira Visa, especificamente do cartão Ourocard da bandeira Visa. A Visanet tem o fundo acompanhado e gerido pelo seu comitê gestor. É um fundo privado. E o pagamento era feito diretamente pela Visanet, folhas 42.260. Depoimentos de oito ex-funcionários do Banco do Brasil esclarecem que os recursos do fundo de incentivo Visanet não eram recursos públicos do Banco do Brasil. Eram recursos privados da CBNP e que jamais transitaram por contas do Banco do Brasil. Transcritos às folhas 75 e 80. A prova documental trazida aos autos durante a instrução criminal demonstra a saciedade que os recursos do fundo Visanet não integravam o orçamento do Banco do Brasil e não impactavam suas receitas. Há inúmeras notas técnicas juntadas aos autos no volume 25 e nos volumes 110 a 129. São 20 volumes de notas técnicas que foram produzidas pela DIMAC e pela DIREV do BB para a aprovação das ações de incentivo da propaganda. Em várias delas consta expressamente que a despesa aprovada para a ação de incentivo com recursos do fundo Visanet não envolve recursos do Banco do Brasil e por isto não impactam seu orçamento. Verifica-se sempre ao final dessas notas técnicas a aprovação com diversas assinaturas por diretoria, comitês, conselho. Segundo as diversas testemunhas ouvidas na instrução contraditória, muitas delas signatárias dessas notas técnicas, isso significa que a aprovação envolvia no mínimo sete pessoas e no máximo vinte pessoas, porque desde 1996 nada, absolutamente nada é decidido no Banco do Brasil isoladamente por um diretor. Foi instituído o sistema de decisão colegiada. O depoimento de dez funcionários do Banco do Brasil estão transcritos às folhas 85 barra 89. Na lista constante do quadro de folhas 81 das alegações são citados trinta exemplos de notas técnicas onde consta expressamente a seguinte frase, aspas, não impacta o orçamento do Banco do Brasil, não envolve o orçamento do Banco do Brasil. Mas tem mais, tem a prova pericial. Como o Banco do Brasil de investimento é um dos sócios da CBMP, por ocasião do recebimento da denúncia, levantou-se a hipótese de que os recursos da Visanet seriam em parte oriundos do próprio Banco do Brasil. A instrução criminal veio demonstrar que o Banco do Brasil não aportou dinheiro na Visanet. Na fase da perícia, foi indagado aos peritos da Polícia Federal, isto é gravíssimo, eminentes senhoras ministras e senhores ministros, foi indagado, aspas, se houve repasse de dinheiro do Banco do Brasil para a CBMP, Visanet, fecham-se as aspas, demonstrando manifesta irresponsabilidade, os peritos no laudo 2046 de 2009, no item 29, afirmaram o seguinte, abre aspas, os documentos constantes dos autos do processo permitem concluir que a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, Visanet, recebeu recursos tendo como origem o Banco do Brasil, fecham-se as aspas. Como esta informação é falsa, a defesa requereu fossem os peritos ouvidos em audiência. Inicialmente, o eminente ministro relator indeferiu o nosso pedido. Nós fizemos um agravo regimental, sua excelência, graças a Deus, voltou atrás. E em audiência na Justiça Federal, eu interroguei estes dois peritos e perguntei, o senhor pode me dizer quais são os documentos constantes dos autos que lhe autorizaram a afirmar na perícia que tem recurso do Banco do Brasil repassado para Visanet? O sujeito se esfregou todo na cadeira, mas teve que afirmar. Não tem nenhum documento constante do processo que me permita afirmar isso. Todos os dois, os depoimentos estão na página 79. É um exemplo acabado do crime de falsa perícia. Mas nesta perícia, existem afirmações que são verdadeiras. Estão transcritas as folhas 90. Número 34, o fundo de incentivo Visanet era constituído com recursos oriundos da CBMP. O fundo de incentivo Visanet era administrado por um comitê gestor composto pelo diretor-presidente, pelo diretor-executivo de finanças e pelo diretor de marketing da Visanet. Feito aos peritos a pergunta, os recursos do fundo Visanet transitaram em conta de titularidade do Banco do Brasil? Resposta, no período de 2003 a 2005, os valores transferidos para a DNA propaganda em nome do fundo Visanet foram originados de contas da empresa CBMP. Então, se indagou, o senhor Henrique Pizzolatto podia assinar pela CBMP? Ele tinha poder para transferir dinheiro da Visanet para a DNA? A resposta, não, isso era só a diretoria da empresa privada Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. É impressionante o desprezo pela prova acolhida em contraditório contida nas alegações finais do Ministério Público, onde se instiste na afirmação não verdadeira de que Henrique Pizzolatto autorizou repassos à DNA. Ele não autorizou porque não tinha poder para autorizar. Henrique Pizzolatto esclareceu junto com Delube Soares que o valor por ele recebido dizia respeito a despesas da campanha do PT do Diretório do Rio de Janeiro, onde Pizzolatto era afiliado. Em juízo foram ouvidos Manuel Severino dos Santos, Carlos Manuel da Costa Lima e Carlos Roberto de Macedo Chaves, militantes do PT e filiados ao PT do Rio de Janeiro e confirmaram essas informações transcrito a Folhas 84 das alegações. na denúncia o Ministério Público Federal disse que o núcleo de José Dirceu mandou Henrique Pizzolatto fazer e o acusou de peculato. Este tribunal rejeitou a denúncia nesta parte. Na denúncia o Ministério Público afirmou que Luiz Guchiquem tinha mandado Henrique Pizzolatto fazer e por isto o acusou de peculato. Nas alegações finais o Ministério Público pediu a absolvição de Luiz Guchiquem. E agora na instrução criminal veio a prova de que Henrique Pizzolatto não autorizou nada em relação ao fundo Visanet porque isso não estava na esfera de atribuições de seu cargo na outra empresa Banco do Brasil. Por isto por este sexto fundamento em relação ao repasse feito a Henrique Pizzolatto a defesa de Marcos Valério pede sua absolvição pois as antecipações feitas pela CBMP a DNA propaganda não eram recursos públicos originários do Banco do Brasil e não constituíam ato de ofício da esfera de atribuições do acusado Henrique Pizzolatto. A sexta acusação a Marcos Valério é a de peculato junto com a Henrique Pizzolatto até porque Marcos Valério nunca foi funcionário público ao argumento de que Henrique Pizzolatto teria autorizado quatro repasses para a DNA dos valores do fundo VisaNet eu não preciso dizer mais nada basta fazer um pedido de absolvição quanto a esta acusação de peculato pois as antecipações feitas pela CBMP para a DNA não eram recursos do Banco do Brasil eram recursos da própria VisaNet e o Henrique Pizzolatto não tinha poder de determinar absolutamente nada nesta empresa privada dizer que os recursos públicos pertencentes a uma empresa privada só porque ela por exemplo é sócia do BNDES é algo risível data máxima vênia a sétima acusação a Marcos Valério é outro peculato envolvendo o mesmo Henrique Pizzolatto ao fundamento da denúncia de que a DNA propaganda limitada não teria repassado ao BB os valores de bonificação de volume ou bônus de volume recebidos de fornecedores no valor total de 2.923.686,15 centavos aqui o nó da questão é saber o conceito de bonificação de volume ou bônus de volume estes valores representam uma remuneração percebida pelas agências de propaganda pelo volume quantidade de publicidade que elas encaminham aos veículos de mídia pelo conjunto de seus clientes públicos e privados num determinado período a associação brasileira de agências de publicidade que há 56 anos a ABAP representa as agências no Brasil em nota disse o seguinte a bonificação de volume BV que os meios de comunicação usam para incentivar a qualidade da publicidade e o aumento das vendas de espaço publicitário faz parte de normas que regem a atividade publicitária geram para as agências receitas legítimas faturadas contabilizadas sobre as quais se recolhem impostos e não podem ser transferidos